Bem, boa noite. É um prazer estar com vocês nesta noite, por uma série de razões. Uma delas é o fato de este ser um dos meus púlpitos favoritos, um dos meus edifícios de igreja favoritos em qualquer parte do mundo. É sempre um prazer. Hoje em dia, as pessoas constroem igrejas que parecem shoppings, e é sempre prazeroso estar em uma igreja que parece... igreja. Eu sou grato ao Senhor pelos meus amigos na Ligonier. Grato ao Senhor pelo fato de que... Muitas pessoas que não sabem disso, mas na primeira ou segunda vez que preguei na Ligonier, havia muitas pessoas questionando o Arci. Ora, quem é ele mesmo? Eu sou grato por essa... por essa amizade, por esse relacionamento, por essa orientação, e pela oportunidade de ter continuado esse relacionamento com o Ligonier, mesmo depois da morte do Arci. Também estou animado por fazer parte deste culto específico. Esta é uma época do ano muito significativa. E tornou-se ainda mais significativa para mim nos últimos oito anos, quando nos mudamos para Lusaka. E, sim, acredite ou não, já se passaram oito anos desde que nos mudamos para Zâmbia. Quando fomos, passamos de três a cinco anos. Então, agora estamos lá a três mais cinco e não temos ideia de quando ou se o Senhor nos mudará. Mas é muito interessante estar numa parte do mundo que está bem distante da experiência do Natal que nós conhecemos. Grande parte da nossa compreensão do Natal é, por exemplo, sobre o inverno, certo? É sobre sentir frio. Temos músicas como Estou sonhando com um Natal branco. E os zambianos dizem O quê? O quê? O que é isso? É tipo, ora, existe algo chamado neve que nós... O que é isso? E é interessante quando você tira isso e está em um ambiente onde não somos constantemente bombardeados com o lado material e de marketing do feriado. Sempre fico chocado quando venho aos Estados Unidos depois do Halloween. Amém? Porque, quero dizer, estamos começando cada vez mais cedo, certo? Ora, assim que acaba o Halloween, começamos a montar todas as coisas de Natal e é muito interessante. Também é interessante porque à medida que o Natal se tornou mais comercial tornou-se muito menos cristão. lembro-me de ter ficado surpreso, acho que foi em 2020, 2021, quando tomei consciência disso. A árvore de Natal mais cara de todos os tempos no livro Guinness dos Recordes Mundiais tem mais de 12 metros de altura e foi avaliada em 11 milhões de dólares decorada com diamantes, pérolas, relógios Rolex e coisas assim e foi em um hotel nos Emirados Árabes Unidos. Pense nisso por um momento num país onde você será preso na melhor das hipóteses por pregar Cristo publicamente num país onde você pode perder a vida se for um muçulmano que se converteu aberta e publicamente ao cristianismo eles têm uma árvore de Natal de 12 metros de altura avaliada em 11 milhões de dólares exposta com destaque em um de seus hotéis mais chiques. Por quê? Por quê? Ora, porque nos acostumamos muito com a história do Natal mas não com a teologia do Natal a história do Natal pode decolar em qualquer lugar deixe-me contar uma história sobre uma pequena família deixe-me contar uma história sobre uma jovem que estava grávida deixe-me contar uma história sobre um jovem casal fazendo uma viagem deixe-me contar uma história sobre um bebê que nasceu foi colocado em uma manjedoura e hospedado em um estábulo e deixe-me contar uma história sobre quero dizer, essa história decola em qualquer lugar tanto que os símbolos que você e eu consideramos associados a essa história são perfeitamente adequados para pessoas que literalmente matariam por causa da teologia do Natal e é por isso que precisamos lutar para manter não apenas a história do Natal mas a teologia do Natal então se você trouxe sua Bíblia acompanhe comigo uma passagem das Escrituras que muitas vezes não associamos ao Natal mas você verá porque deveríamos está em Gálatas capítulo 4 Gálatas capítulo 4 não, eu não disse Lucas eu não disse Mateus eu disse Gálatas capítulo 4 e vamos começar no versículo 4 começaremos no meio deste parágrafo se tivermos tempo veremos a primeira metade mas quero chegar ao cerne da questão Gálatas 4 começando no versículo 4 vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama abá pai de sorte que já não és escravo porém filho e sendo filho também herdeiro por Deus amém aleluia louvado o senhor são boas novas e essa é a teologia do natal não apenas a história de uma família em dificuldades em um momento angustiante não apenas a história do nascimento de um bebê não apenas a história de um bebê que cresceria e se tornaria um homem influente cujo nome seria conhecido em todo o mundo mas a teologia por trás da história deixa claro porque este nascimento é diferente de qualquer outro nascimento e mais significativo do que qualquer outro nascimento porque este nascimento é o nascimento mais significativo da história da humanidade porque esse nascimento é aquele que dividiu o tempo pela metade pense sobre isso falamos agora sobre antes de Cristo e depois de Cristo ou se você for sofisticado a é ser a propósito antes da era cristã é anterior a era comum repito a cruz e a história sem a teologia mas o que é a teologia começando no versículo 4 vindo porém a plenitude do tempo quando quando chegou o tempo certo quando chegou o tempo perfeito há um jogo de palavras aqui porque ele fala sobre o filho ser nascido de mulher quando a mulher dá a luz bem aqueles de nós que são pais aqueles de nós que passaram por isso tiveram a experiência de entrar e o médico avisar da da gravidez que ela está grávida e isso é maravilhoso então eles te dão uma data é uma previsão e a primeira vez que alguém lhe der uma data prevista para o parto você pode ingenuamente sair do consultório médico pensando uau esse bebê vai nascer no dia x talvez mas provavelmente não vindo porém a plenitude do tempo podemos estimar podemos ter esperança podemos preparar nos mas os bebês vêm quando tem de vir alguém diz amém e cristo veio na plenitude dos tempos pense nisso quando após a queda foi feito o anúncio de que haveria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher que a serpente lhe feriria o calcanhar e que a descendência da mulher lhe feriria a cabeça há uma promessa cumprida a promessa de que este libertador viria mas Adão e Eva nunca viram este libertador prometido Abraão Isaac e Jacó creram e esperaram mas nunca viram este libertador chegar entramos no Egito Moisés vem e Deus liberta o seu povo do Egito da escravidão ele entrega a sua lei gravada em tábuas ao seu povo eles conseguem ver a vinda da lei de Deus eles conseguem ver o monte Sinai mas não conseguem ver o Messias Davi veio a nação foi estabelecida e vivenciou sua era de ouro com Davi e o seu filho Salomão mas eles não conseguiram ver a vinda do Messias o grande templo é construído mas eles não conseguiram ver a vinda do Messias os profetas vieram e proclamaram mas não conseguiram ver a vinda do Messias porque porque não era a plenitude do tempo há um velho ditado que diz ele pode não vir quando você quer mas sempre vem na hora certa essa é uma notícia importante amados porque não se aplica apenas a vinda do nosso libertador mas também a vinda da nossa libertação alguém está orando por uma criança rebelde alguém está lutando com dor de cabeça decepção alguém está tentando desesperadamente manter a esperança e começando a pensar que talvez apenas talvez Deus não esteja prestando atenção ouça na plenitude do tempo a propósito para Adão e Eva para Abraão e Isaac Jacó e Moisés Davi e Salomão e para todos os profetas o que isso significava era que a plenitude do tempo viria depois que eles partissem mas viria há outro ponto aqui ou princípio aqui quando a plenitude do tempo chegou essa palavra tempo Cristo veio no tempo ele chegou a tempo a encarnação não é apenas um mito é um fato é a história e na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho e é aqui que começamos a ter um problema a história de um bebê e de uma manjedoura pode trazer conforto a todos mas a história do filho de Deus sendo envolto em carne é algo totalmente diferente você não constrói árvores de 11 milhões de dólares em hotéis de Abu Dhabi para o filho de Deus você só faz isso se estiver ignorando negando a realidade de que na plenitude dos tempos Deus enviou não apenas um bebê Deus enviou não apenas um homem mas Deus enviou o seu filho o que significa que Deus enviou Deus eu amo o fato de termos toda a trindade nesta passagem ouça novamente vindo porém a plenitude do tempo Deus aí está o pai enviou o seu filho então aí está Deus pai e Deus filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abba Pai falando um pouco sobre a teologia do Natal temos o pai o filho e o espírito aqui neste texto a encarnação é sobre a realidade do nosso Deus trino trata-se de enromper no tempo e na história do nosso Deus trino trata-se da encarnação da segunda pessoa da trindade é sobre Deus o filho envolvendo-se revestindo-se de carne é sobre sua humilhação antes de sua exaltação e sua humilhação não é apenas a cruz sua humilhação é sair do céu e entrar neste mundo essa é a teologia do Natal Deus enviou o seu filho e então Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher bem os gnósticos dos séculos um e dois ficaram loucos com isso quero dizer teria 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 sido bom poderiam ter crido que Deus viria e que Deus se manifestaria mas a ideia de que Deus nasceria a ideia de que Deus se vestiria de humano a ideia de que Deus não viria para ficar em um monte em toda a sua glória mas que viria como um embrião que bela realidade que Cristo se envolve e se veste de humano mas que ele se envolve e se veste em toda a humanidade é por isso que cremos na santidade de cada vida humana desde o momento da concepção porque o próprio Deus diz se vou enviar o meu filho e o meu filho vai ser um homem isso significa que ele vai começar no ventre de uma mulher porque é aí que começa a humanidade bela teologia de natal esta esta união hipostática onde Cristo é plenamente Deus Deus envia seu filho ele é totalmente Deus e é totalmente homem nascido de uma mulher porque isso é tão importante nascido sob a lei Cristo nasceu sob a lei ele não nasceu apenas por nascer ele nasceu sob a lei para redimir aqueles que estavam sob a lei por quê ora porque temos alguns problemas a nossa redenção exigia não apenas que Cristo morresse pelos nossos pecados mas que ele vivesse uma vida perfeita justa e guardasse a lei em nosso lugar é sua obediência ativa e passiva em sua obediência ativa como alguém nascido sob a lei Cristo guarda a lei perfeitamente para que ele possa nos imputar aquela justiça perfeita a justiça que não temos a justiça alheia que é a justiça de Cristo que se torna nossa pela fé e então em sua obediência passiva este perfeito tem os nossos pecados colocados sobre ele a fim de que ele possa pagar a penalidade que devemos por não guardar a lei que ele guardou e sua obediência ativa e passiva é o que permite essa dupla imputação o meu pecado imputado a Cristo e pregado no madeiro e sua justiça imputada a mim para que eu esteja diante de Deus redimido resgatar os que estavam sob a lei essa é a teologia do natal não apenas a história de um bebê a fim de que recebêssemos a adoção de filhos Deus enviou seu filho não apenas para redimir o seu povo de seus pecados mas para que seu filho pudesse nos tornar filhos e filhas ei escute teria sido suficiente sermos escravos perdoados amém e ainda assim Deus em sua misericórdia nos torna filhos e filhas redimidos filhos adotivos do rei mas espere tem mais e porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama abapai não apenas somos resgatados e adotados somos habitados temos união e comunhão com o deus trino para para que possamos proclamar com o apóstolo que ele é Cristo em nós a esperança da glória e finalmente versículo 7 de sorte que já não és escravo porém filho e sendo filho também herdeiro por Deus espere somos redimidos somos adotados estamos vivos e somos herdeiros você pode ficar com sua árvore de 12 metros e de 11 milhões de dólares apenas me dê Jesus porque aquela árvore de 11 milhões de dólares e 12 metros não é nada em comparação com o que herdamos e o que esperamos porque Deus enviou seu filho nascido de uma mulher nascido sob a lei para redimir aqueles que estavam sob a lei então amados espero que nesta época festiva vocês desfrutem de todas as suas tradições e de toda a comunhão e de tudo que esta época oferece mas sem dúvida não esqueça da teologia do natal confie no senhor jesus cristo para redimi lo de seus pecados para que esta época possa significar muito mais a propósito não vi aquela árvore só vi fotos fotos dela mas a sua glória empalidece em comparação com aquilo que será revelado em nós vamos orar nosso gracioso deus e nosso pai nós te agradecemos e te louvamos por tua bondade e benevolência para conosco que tu demonstraste na encarnação que tu enviaste teu filho para nos redimir que tu o enviaste para viver a vida justa que não poderíamos viver tu o enviaste para suportar a penalidade que devíamos mas não podíamos pagar e tu fizeste isso para que pudéssemos não apenas ser redimidos mas adotados não apenas redimidos e adotados mas habitados e herdeiros conceda pela tua graça que possamos viver crendo nisso como verdade que possamos viver porque isso é a verdade que possamos viver para proclamar que isso é a verdade oramos e pedimos isso em nome de nosso senhor salvador mestre e rei que virá em breve Jesus que é o Cristo amém amém mor amém 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 Obrigado.